Paz e luz, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Seja bem-vindo ao canal Joios de Assis, que as bênçãos do Altíssimo Deus, Todo-Poderoso, recaia sobre você, pois de sempre. Amém. Obrigado por acessar o canal Joios de Assis. Estamos direto ao assunto sobre interpretação de sonhos. Qualquer sonho que sonhar, lembre-se, entra no YouTube, coloca lá, sonhar com, coloca o sonho, espaço, Joios de Assis. É o canal dos sonhos e da libertação. Pois bem, sonhos que revelam maldição, maldição hereditária. Eu jogo os jogos das maldições e como é que elas se revelam. Se revelam através de sonhos, sonhar com árvores secas, sonhar com carrapatos grandes, ou qualquer animal grande, como cobra grande, ou qualquer outro tipo de animal grande, representa maldição. Cachorro preto, primeiro, árvore seca, cachorro preto, animal grande, cobra grande, carrapatos, aves predatórias, como urubu, águia, pretas, raízes podres ou negras, sonhar com varizes macabras, varizes macabras, raízes na carne, aparições constantes de parentes que já morreram, zumbis, mortos-vivos atacando, plantas tipo trepadeira, incômodo, espiritual constantes, pesadelo e presença espiritual constantes. Então, seria os sintomas mais comuns que se revelam em sonho para as pessoas que têm problemas com maldição hereditária. Estes sonhos que eu falei, eles revelam que a pessoa tem um problema hereditário. Pode vir da mãe, pode vir do pai, pode vir dos parentes próximos ou distantes, frutos de pactos, alianças ou pragas, ou até comportamento errado mesmo, daquela família que seguiu a família. Do jeito que existe bênção que segue via hereditário, existe maldição também que segue via hereditário. Estes sonhos aí são as pistas que os sonhos dão que a pessoa está com determinado problema, que ele planta, mas não consegue colher, que faz tudo certinho, mas não consegue acertar, e parece que tem sempre um vento contrário soprando. E isso, a pessoa pensa que é assim mesmo, entra em agonia, e não sabe porquê, e as portas estão fechadas, e a pessoa não consegue nada, e aquilo que é de qualidade é transformado em defeito, e aquilo que é defeito é transformado em defeito mais ainda. Nisso, a pessoa pensa que está de graça nesse planeta, que Deus não gosta da pessoa, que Deus abandona, Deus gosta de todo mundo, só não gosta dela. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, se trata de uma maldição hereditária que está impedindo da pessoa viver e ser feliz. Exemplo, falei do carrapato, sugando a energia vital do sangue e tirando uma coisa chamada vida. Vida. Eles roubam vida. A vida é uma energia. A vida é uma luz que eles querem para eles. Então, reaja, se você teve algum desses sonhos, como estamos direto ao assunto, mas tem vídeo aí nosso, falando pausadamente, por mais de horas, sobre sonhos e maldições, como utilizar os sonhos para libertar das maldições, como se libertar dos grilhões, dos grilhões que prendem você de ser feliz. Cristo colocou você neste mundo para ser feliz. Não aceite outra coisa a não ser a felicidade. Reaja corretamente. Não é a questão de religião ou de classe social, porque esse tipo de problema não respeita nem religião, nem classe social. Você tem que reagir e viver a vida que Deus quer que você viva. Eu vim para que tenhas vidas e até em imunância. Eu vim para desfazer toda a obra de Satanás. Também existe uma obra de Satanás prendendo as vidas e famílias inteiras que tinham tudo para ser feliz, cantar e gozar a vida, vivem infelizes, tristes, cabrunhados, pensam que Deus é contra eles. Deus não é contra ninguém. Deus é a favor do bem. Mas existe um ladrão. E esse ladrão chama-se demônios, Satanás, os trevosos. E você teve algum desses sonhos, se repetiu várias vezes, então é pior ainda, você tem que reagir. Veja aí como reagir e ser liberto. Em nome de Jesus e Deus te abençoe. Como é que foi o seu sonho? Conta para mim o teu sonho. Escreva aí embaixo como foi o seu sonho. Muita paz e muita luz no teu caminho.